sobre o desenvolvimento sustentável e inclusão social da pessoa com deficiência. Na semana passada, falei da tribuna sobre sustentabilidade na ótica dos direitos humanos. Na ocasião, abordei essa questão não apenas pelo viés ambiental, tampouco exclusivamente pelo viés econômico, mas falei pelo viés social. Tentei, além de juntar as duas abordagens, incluir o aspecto dos direitos humanos. Nesse sentido, falei da preocupação que devemos ter com os recursos naturais. Falei de uma distribuição mais justa dos mesmos e do acesso das gerações futuras a esses recursos. Hoje, Sr. Presidente, quero falar sobre um outro aspecto, a inclusão das pessoas, com deficiência, no contexto do desenvolvimento sustentável. As questões que levantamos a partir desse foco são que tipo de sociedade queremos? Uma sociedade na qual as pessoas com deficiência verão seus direitos respeitados? E ainda, o planejamento de nossas cidades levará em conta o desenho universal da sensibilidade? No dia 23 de setembro de 2013, acontecerá, nas Nações Unidas, em Nova Iorque, a reunião de alto nível sobre deficiência e desenvolvimento, com o tema O Caminho a Seguir, a Agenda de Desenvolvimento e a Inclusão da Pessoa com Deficiência pós-2015. Como parte do calendário dos eventos preparatórios para a reunião de setembro, ocorreu na cidade de Salvador, Bahia, consulta regional das Américas. Participado da consulta sobre a importância da sensibilidade e a pessoa com deficiência, países como Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Além das delegações de 20 países da América Latina, estiveram presente no encontro diversos representantes de organizações não governamentais, instituições como o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, a União Internacional de Telecomunicações, o IT, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, o Banco Mundial e o Autocomissariado dos Direitos Humanos a Nível Internacional. Transcorrida nos dias 17 e 18 de maio, a consulta regional das Américas foi promovida e coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e contou com a presença do Governador da Bahia, Jacques Wagner. Fica aqui as nossas homenagens ao Jacques Wagner, Governador da Bahia e à Ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário. Cumprimentamos também da Diretora de Divisão de Políticas Sociais de Desenvolvimento do Departamento de Temas Econômicos e Sociais das Nações Unidas, senhora doutora Daniela Bass, da assessora de representante regional do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Sr. Galiani Palirretti e do Secretário Nacional da Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência, Antônio José Ferreira. Como documento final, os Estados participantes adotaram uma declaração sobre a deficiência e desenvolvimento pós-2015 com a contribuição da sociedade civil presente lá na nossa querida Bahia. A expectativa desse documento é que o tema da deficiência esteja presente nas reflexões sobre os caminhos que a humanidade pretende seguir na busca de um país, não só com sustentabilidade, mas um planeta com sustentabilidade. De acordo com a declaração, deverão ser observadas as seguintes diretrizes. Perspectiva transversal da deficiência, adoção de mecanismos ascensíveis de participação das pessoas com deficiência, garantia da sensibilidade como aspecto inerente ao desenvolvimento sustentável, adoção global do desenho universal, inclusão laboral com igualdade de oportunidade e à sensibilidade e promoção, educação inclusiva. Acesso universal à saúde. Consideração da classificação internacional de funcionalidade, deficiência e saúde como instrumento comum goblal, entre outros. Pelo prisma da transversalidade, o tema da deficiência deve ser tratado de modo a permear todas as políticas públicas que objetivam uma realidade mais humana, igualitária, sustentável e justa. Assim, é fundamental que se dê visibilidade ao debate que envolve a sensibilidade, direitos humanos e sustentabilidade, conscientizando assim a todos de que esses princípios estão ligados de forma intrínseca. Isso fica claro no artigo do informativo Pauta Inclusiva, no seu número 8, que analisa o documento do final da Rio Mais 20, onde diz o futuro que queremos. Segundo o artigo, em termos conceituais, para que existam ganhos que beneficiem as pessoas com deficiência, a agenda de desenvolvimento precisa contemplar a perspectiva de promover o desenvolvimento sustentável com a sensibilidade e inclusão no atendimento que deve ocorrer à incorporação desses conceitos como valor agregado ao conceito de desenvolvimento. Desejamos para um modelo de cidade sustentável com serviços básicos de qualidade que vise a busca de igualdade para todos. No outro olhar, invertendo a lógica de que são as pessoas com deficiência que devem se adaptar para participar da vida em comunidade e em sociedade, o artigo coloca, não, não são eles que devem se adaptar. Não são as soluções acessíveis e inclusivas que têm que ser sustentáveis. As soluções sustentáveis é que têm que ser acessíveis e inclusivas. É isso que propõe o desenho universal como forma democrática de conceder os espaços urbanos, seus equipamentos, seus edifícios públicos e de uso público, repensando os ambientes de convívio entre as pessoas, respeitando a diversidade das experiências e as especificidades da integração humano-espaciais. A Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência estabelece diretrizes gerais para os Estados que a ratificaram. E aí, Sr. Presidente, eu destaco que, ao definir a sensibilidade à Convenção, redefine as ações voltadas às pessoas com deficiência e desloca a lógica do assistencialismo para os princípios da autonomia e da emancipação. Por fim, Sr. Presidente, é necessário que o respeito pelas diferenças e o convívio natural com a diversidade humana faça parte da vida nas cidades. Nesse sentido, é preciso que as pessoas com deficiência tenham garantidos a sensibilidade aos espaços e ambientes físicos, aos serviços de transporte, aos sistemas educacionais, aos meios de comunicação e informação. Termino, Sr. Presidente, dizendo que é fundamental para cumprir a tarefa que temos diante de nós, não se pode olvidar que a inclusão da pessoa com deficiência e a sensibilidade não foram contempladas nos objetivos do milênio. Esse fato é relevante quando verificamos que o debate para a construção de uma agenda de desenvolvimento sustentável está em curso e é intenso em todas as suas contradições e divergências, mas terá que acontecer. A ONU caminha nesse sentido. O mundo caminha nesse sentido. Sr. Presidente, só para finalizar, eu quero ainda dizer que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de nossa autoria, aprovado aqui por unanimidade, se encontra praticamente pronto para ser votado lá na Câmara dos Deputados. Cumprimento aqui a ministra Maria do Rosário, que fez um GT, um grupo especial, para deixar o Estatuto em sintonia com a Convenção Internacional. O Estatuto, que já contempla mais de 250 artigos, será a grande peça, o grande arcabouço legal que vai garantir mais direitos para as pessoas com deficiência. Eu estou animado para que no dia 21 de setembro, quem sabe a presidenta Dilma possa sancionar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 21 de setembro, dia nacional da pessoa com deficiência, lei de nossa autoria, que vai ficar aí marcada para sempre, na mente, na memória, na história do nosso povo, se nesse dia também as duas casas tiverem feito a sua parte, dando possibilidade assim da presidenta, como é a intenção dela, sancionar o Estatuto no dia 21 de setembro, início da primavera. Um abraço a todos. Mais uma vez me dirijo ao Aéreos, dizendo que estou muito animado com a fala que tivemos com a presidenta na presença de oito senadores do PT. A presidenta mostrou toda a sensibilidade e apontou caminhos que é possível construirmos um grande acordo para que vocês possam ter seus direitos garantidos. Um abraço. Obrigado pela presença. Obrigado, presidente.